Rapaziada, olha que acabou de chegar pra gente, chegou o outro emblema do GTI, um a gente vai colar na frente e outro a gente vai colar atrás, vamos acompanhando. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado. Eu acabei de ir lá buscar mais um emblema do GTI, acabei de buscar mais um embleminha do GTI, estou com dois aqui, acabei de buscar esse aqui. A gente está com o projeto do Polo GTI, né cara? Então a gente vai notificar ali na frente o GTI. Nossa, vai ficar muito top, resultadão. A gente vai colocar um na grade da frente e um na grade de trás, vamos lá mostrar pra vocês como que vai ficar. Rapaziada, um desse daqui vai ficar na frente, cara, não sei se eu coloco aqui, eu acho que eu vou estar colocando aqui, ó. Aqui ficaria meio estranho, né? Eu vou estar colocando aqui, ó, nessa gradinha aqui, acho que aqui vai ficar bem top. E o outro eu vou colar atrás, rapaziada, o outro eu vou colar atrás aqui, ó. Estou pensando em colar aqui, ó, ou aqui. Estou pensando em colar aqui, rapaziada, vai ficar aqui, ó, o outro emblema. Então vamos colar esse aqui primeiro na frente, cara, ele está com dupla face, ó, como vocês podem ver. Então eu acho que vou ter que fixar com alguma outra cola, mas eu vou colar pra ver, né? Vai que dá. E o outro vai ser fácil colar atrás, porque a dupla face pra colar em lata é facinho e não solta. Mas ali na frente vai dar um pouco de trabalho, então vamos acompanhando. Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, rapaziada. E é isso aí, rapaziada, vamos acompanhando. A gente vai fazer esse upgrade aqui, ó. Eu acho que aqui vai ficar bem interessante, hein, cara. Nossa, vai chamar muita atenção no trânsito, cara. Nossa, eu quero nem ver. Vou ficar brabo demais. Mas eu estou com medo de não colar aqui essa dupla face, não pegar muito bem, chegar a cair na rua. Eu acho que vou ter que passar alguma colinha aqui embaixo, aqui também, ó, pra não soltar, pra não desprender, né? Mas vamos ver como que vai dar, né, rapaziada? Então vamos acompanhando. Então vamos colar esse aqui, rapaziada. Nossa, vai ficar muito top a frente do polo, velho, olha aí. Você é louco, vai refletir demais. Vai refletir demais, hein, rapaziada? Olha aí, o bagulhão vai ficar nave demais. Você tá doido. E vamos ver, mano, se... E vamos ver se vai colar. Eu acho que cole... Eu acho que cola sim. Não é possível. A frente não vai ficar invocada, hein. Vou tirar aqui os... A dupla fácil. Nossa, nem aquele quer sair, velho. Você tá doido. Tirei, vamos ver. Acho que vai prender sim. Depois eu vou ter que passar alguma coisa aqui pra fixar mais. Pra não soltar e não cair na rua, né, cara? Mas olha só como ficou. Olha só, rapaziada. Nossa senhora, velho. Você tá louco, tio. Olha aí o bagulhão, como que dá um destaque na frente. Se liga. Nossa, agora os caras na rua, hein. Vai chamar a borracha, filho. Você é louco. Mas com esse símbolo aqui, velho, muitos confundem. Com esse símbolo aqui chama muita atenção. E muita gente vai vir perguntar se é o Polo GTI mesmo. Nossa, cara. O resultado ficou top na frente, hein. Olha aí pra vocês verem como que tá a frentona. Bem invocada, mano. Se liga dos lados. Vou ficar na frente aqui só pra vocês verem. Se liga na frentona do Polo. GTI. Nossa senhora, velho. Olha aí. Curti demais. Agora tamo com o outro aqui. E a gente vai colar na parte de trás, rapaziada. Vamos colar lá. Tamo aqui com a parte de trás agora. Vamos tirar aqui do embleminha. Esses embleminhas aqui foi bem barato. Falar pra vocês aí eu paguei em torno de R$20 nos dois. R$10 cada um. Eu achei que ia ser bem mais caro, né. Pelo fato de ser GTI. Os caras que cobraram uma facada. Mas cobraram R$10 cada um. Curti demais, hein. Curti demais. Vamos colar mais ou menos aqui, ó. Esse aqui vai colar aqui, mano. Aqui. Acho que fica da hora aqui, hein, né. Nossa, acho que fica da hora aqui, né, rapaziada. O que vocês acham? Nossa, que dúvida grande, cara. Não, vou colar aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Vai chamar bastante atenção. Tirar um pouco da sujeira aqui. Tirar aqui a dupla fácil. O carro tá limpo, então não vai precisar nem passar um paninho ali, porque tá... Lavei esses dias e inserei. Então, vamos tirar só a... Vamos tirar aqui a fitinha aqui do... Tirar aqui, ó. Mas tava colado ali, hein, rapaziada. Cê é louco. Vamos colar aqui, ó. Certinho. Pode ficar torto, cara. Aqui, ó. Vamos ver se tá... Tá retinho. Tá retinho. Vou colar aqui, ó. Vamos fixar bem pra não soltar, né. Olha aí como ficou, rapaziada. Ficou muito top, mano. Muito top de verdade, rapaziada. Olha a traseirona agora do Polo. GTI. Nossa, chamou muita atenção, cara. Vou falar pra vocês mesmo. Chamou muita atenção, cara. De verdade. Se liga. Olha. Que destaque, escapamentão. Polo GTI. Cê tá de brincadeira, velho. Ficou muito top o resultado. Vou mostrar ali na frente ali pra vocês com mais detalhe. Olha aí o resultado, rapaziada. Envelopei aqui de fibra de carbono também. Vai sair o vídeo aí pra vocês de tudo. Mas, ó. Olha a frentona, bichão. Nossa senhora, piá. Ó. Segura o clipezinho, rapaziada, agora. Ó de longe, assim, o reflexo que dá o GTI. Nossa senhora. E, rapaziada, lembrando vocês que é algo simples, mas que faz muita diferença na frente do Polo. Como vocês podem ver a frente aí, ó. Ficou totalmente diferente com esse emblema do GTI. Colei um atrás e um na frente pra dar um destaque mais na frente. Pra dar um bagulho demais pra chamar mais atenção. Tipo agressivo, pra ficar mais agressivo. A marca GTI porta os carros mais potentes aí de todas as marcas. Então a gente colocou porque, cara, nossa, fica lindo demais. É Volkswagen GTI, mano. Combina demais. Aí já tá com a fita vermelha aqui. Combinou pra caramba. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E deixa nos comentários o que vocês acharam, rapaziada. Se ficou top. Deixa nos comentários, rapaziada. Deixa nos comentários que eu vou estar vendo todos, vou estar respondendo todos. E compartilha o máximo. Tamo rumo a 13 mil inscritos e a gente vai chegar. Agora vamos soltar o clipezinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal